E aí Rob Lameia, estou aqui no sítio onde tu nasceu aqui em Moroa, aqui no sítio do Tizé, estou aqui diretamente indo para lá Olha a diferença dos anos 80 para os anos atual agora, século 21, nos anos 80 a gente chegava aqui e vestiava lá para o pé de caju É, uma vestiava a casa, né? Pé de manga, pé de coco, pé de banana Hoje e agora tudo mudou há quase 30 anos atrás Isso aqui é uma terra boa, terra saudável, terra do Maitiá Muitas saudades aqui Nascemos e se criamos aqui, não é isso? É a galera do Maitiá aí, do José Lourenço Eita, terra boa Tá aí galera Rob Lameia, Ronil do Lameia Isso aqui é uma homenagem a vocês aí que nasceram aqui nesse sítio aqui Nos anos 70, 1974 Terra da nossa infância Aqui essa estradazinha aqui para vocês Era considerável como uma rua, né? Brincava aqui nessa estrada aqui Jogando chimbra Chupando manga Chupando caju Bem aqui tinha um pé de manga Hoje não existe mais Hoje é só cana Isso aqui é uma terra boa Eita, terra Saudável Aqui era só pé de coco, pé de bananeira Pé de jaca Pé de jaca, hoje ainda existe a Índia Aqui Nessa localidade aqui Aqui, ainda está aqui o local Aqui era O terreno da casa de vocês, né? Onde vocês nasceram Era aqui, ó Hoje Hoje em dia só resta cana Cana avial É isso aí Pra completar mais a saudade de vocês aí Aqui que estão em São Paulo Que nasceram aqui nesse sítiozinho aqui, ó Eu vou mostrar A bica É a bica Acho que a bica ainda existe Vou diretamente pra lá Eu acho que não vou não Porque Isto é muito esquisito Mas a bica antigamente era ali, ó Debaixo daquele pé de jaca Ali Eu não vou não pra lá Porque A trilha aqui está muito ruim Mas é isso aí, Rob Esse vídeo aí Pra vocês aí Aqui era muito Pé de jaca Pé de manga Pé de caju E hoje só as saudades Dos anos 80 É isso aí Um abraço a todos Quem nasceu aí Aqui nessa localidade aqui Nesse sítio do que quiser Comenta aí Vou postar aí no meu canal do YouTube Se inscreva aí Pra ver esses tipos de vídeo Comenta aí abaixo aí Do vídeo aí Se gostou do vídeo Né Especial aí Pra quem nasceu aqui Nesse sítiozinho aqui Dos anos 80 70, né Aproximadamente aí Dos anos 70 Até os anos 80 Aqui, ó Quem nasceu aí Comente Vai estar no meu YouTube Aí no meu canal Em homenagem aí Os Ilamênia Aqui era uma trilha aqui Onde tinha uma passagem Pra gente passar lá Pro outro lado Tinha um rio Hoje não existe mais Mas a terra é boa A terra é boa Já tem esse pé de coco aqui Eu tenho muitas saudades Andei muitos aqui Andei muito Quando eu era criança Inclusivamente Nasci por essa região aqui Bem ali No sítio da minha Vó Hortência Onde eu nasci Eu fiz um vídeo também Vai estar aí no YouTube O local que eu nasci O dano desse canal E é só saudades Eita saudades Saudades da minha raiz A gente pode ir pra onde ir Até pros Estados Unidos Mas Na realidade A gente nunca Esquece A nossa terra natal Nós somos Filhos da terra Nós somos Filhos da terra Muito bom Aqui a gente Não ouve Fake news Notícia ruim Mentiras As grandes capitais Cidades Não Aqui é só natureza Só lazer Aqui a gente Não ouve fake news não É bombardeado com fake news Não Aqui é só Ter contato com a natureza Fiquei muito por aqui Com os primos Jogando chimbra E era muito bom Nos anos 70 80 Muito bom Muito animado E é só saudades É isso aí Lamenta É isso aí Saudades Um abraço A todos E juntos Somos mais Fortes E aí E aí